Quando eu sinto, sempre que indo, eu achava que era indo, até que não, até que não, sempre uma porta, sempre uma cerca, sempre um muro, eu vou indo, sempre indo, e sempre rindo, até que não. Eu sou um ser, porra, avisaria que não está, porra, um ser em movimento, porra, eu vou do preto ao gris, ao x, e da que não pare, da quente ao hálito do tecido, até a carne de quem desce, do aipim ao pólipo, até o branco e sólido, passando pelo Mad Max incólito, e de todas as correntes, stop. Que se botam em mim, as correntes, influências, e jovem forma de bênção, porque a deforma de tudo é nada. Pois ficamos assim, tão minimamente, simplesmente, pingos, subterfúgios do bem e do mal, de tudo. Pois tentamos nos encontrar aqui e acolá, através das cores, através daquilo que aparentamos, porque nunca nada somos realmente, somente somos o que aparentamos ser. Então, engula, porra, esses pingos de enxame de verdes, pois nós, eles, e eles, são como nós. Mas, conduzindo, sempre que lindo, eu achava que era indo, até que não, até que não. Sempre uma porta, sempre uma cerca, porra, sempre um muro, porra. Simplesmente, pingos, subterfúgios do bem e do mal, de tudo. Pois tentamos nos encontrar aqui e acolá, através das cores, do preto, ao gris, ao xis e da questão. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Uma estrepa única, um garimpo único, a marca do osso, é aquilo que nos pega no meio da estrada, quando a musa ainda dorme, quando o muso ainda cobre de lágrimas. Não, não, não é travessa, é parte que faz parte, a dor faz parte desse processo, ele é meio parte, a procissão do passado faz parte, a dor sempre pretende, porque não se desplica o gris e nem o preto no preto, ou o branco no branco. É só olhar para cima e contemplar o universo, e olhar para os teus pés e agradecer o deserto por ter poupado a sola dos teus abençoados pés. Conduzindo, sempre quinto, eu achava que era lindo, até que sim, estou livre, sou livre, pois a arte é assim. Senta! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.